Reserve esse tempo só para você. Na meditação orientada de hoje, vou pedir que você encontre uma posição confortável para sentar-se. Sinta as solas dos seus pés pisando no chão e procure acomodar-se confortavelmente. Se for bom para você, feche os olhos e observe a respiração. Sinta-se de uma maneira que você se sinta leve, tranquilo, feliz e livre. Muitos de nós temos tanta ansiedade e tantos projetos que essas coisas se tornam um fardo pesado. Carregamos as preocupações do passado e a nossa raiva que viram um tipo de bagagem, entre aspas, e deixam nossas vidas mais pesadas. A meditação sentada é uma maneira de nos libertarmos de todas as coisas que carregamos sem necessidade. Essas coisas são verdadeiros obstáculos à nossa felicidade. Relaxa-se sentar e relaxa-se respirar, pois dessa forma você estará nutrindo o seu corpo e a sua mente. Quando estamos calmos, conseguimos observar profundamente uma emoção difícil, enxergar suas raízes e entendê-la melhor. Em primeiro lugar, nutrimos a nós mesmos com a alegria da meditação, acalmando a respiração, o corpo e os pensamentos. Depois, acolhemos as sensações difíceis. Isso nos traz certo alívio e nos oferece uma base mais sólida para investigarmos e transformarmos as dificuldades, permitindo-nos obter a cura de que precisamos. Por último, podemos entender se a nossa emoção se baseia em algo que acontece no momento presente ou em alguma coisa do passado a qual ainda estamos agarrados. Caso venha do passado, podemos começar a deixar essa coisa ir embora, pois só assim seremos capazes de enxergar e viver o momento presente de modo mais verdadeiro. Atenção 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 Amém. Respire profundo e lentamente e prepare-se para retornar ao aqui e agora. Procure manter esse estado de calma durante todo o dia. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.